Galera, logo depois do episódio da Granilha dos Drosmossauros, temos um sapo para libertar, vamos lá então, vamos libertá-lo, já abri o pote, pronto, vamos lá então, vamos ver ele dentro da água, tá aqui ó galera, aqui nós vemos um sapo de perto, tá aqui, então os sapos são os filhos, criaturas que já viviam desde o tempo dos dinossauros, e é galera, esse é o sapo, esse foi o vídeo de hoje, esse é um sapinho, ele tá indo dentro da água, esse aí é o sapinho, tchau.